Uma reforma que já deu o que falar. Para começar, o estádio Neozinho Santos foi interditado pelo Ministério Público em 2013. Foi assinado um termo de ajustamento de conduta com o município. Em outubro do ano passado, mais problemas. Segundo o laudo do Corpo de Bombeiros, até rachaduras foram encontradas. A reforma, então, foi iniciada, com previsão de entrega para o dia 19 de junho deste ano. Há mais de um mês, os funcionários da empresa estão com parte dos salários atrasados. Além da falta de materiais para a obra. Essa é a segunda vez que eles enfrentam o mesmo problema. A obra continua parada porque não tem dinheiro, ainda não repassaram o restante do dinheiro para a gente. E não tem como começar a obra. Porque se eles não repassarem a metade do dinheiro que está faltando para a gente, não tem como a gente continuar a fazer a obra. Sem receber dinheiro, os pais de família têm que correr atrás de bicos para suprir as necessidades. Do dia que ele repassou, do dia 10, por assim, para cá, e ficou de dar o restante para a gente, nunca repassou. Então, é hoje, amanhã, hoje, amanhã, nunca chega esse dia. As imagens mostram a situação dentro do estádio. Banheiros depredados, forro destruído e até mato crescendo. Aqui por fora, o estádio está todo pintado e até parece pronto. Mas quem trabalha lá dentro sabe que essa reforma está bem longe de ser concluída. Prejuízo não só para o esporte, mas também para o comércio local, que ficava bastante movimentado nos dias de jogo. As pessoas que trabalham aqui são pais de família, muitos moram de aluguel. Então, tem suas contas aí que dono de casa não quer saber. Então, tem suas contas aí.